E vamos às novidades de hoje, pesada. Olha aí que bacana, pesada. Temos um tratorzinho de serviço, ou melhor dizendo, um tratorzinho transportador chegando aí. Muito show, tratorzinho BR, transportador. Temos também uma caminhoneta de serviço, um caminhãozinho de serviço aí, BR chegando aí. Muito top também. E dois lançamentos, né? Dois grandes lançamentos chegando aí logo, logo. Olha só que bacana. Então, já deixa o like, se inscreva pra dar aquela força lá pra nós e bora pro vídeo. Começando com o tratorzinho transportador, pesada. O Fritz Modin, né? O Fritz Modin está fazendo, está modelando aí um trator transportador TM2200R da Model Mac. Um tratorzinho aí muito bacana, parecido aí com o Tobatinha, né? Mas muito bacana, o trator aí da Model Mac, trator transportador TM2200R. Ele será para todas as plataformas, tá? E não tem data para lançamento, tá? Está na fase de modelagem, então vai demorar aí um bom tempo até ficar pronto ainda esse tratorzinho aqui, tá? Agora, o Sleut Modin está fazendo um caminhão de serviço, uma caminhoneta de serviço. Ele está fazendo aí em cima do Chevrolet 1988. É um Chevrolet customizado aí para serviços. Muito bacana. Esse aqui é a do Chevrolet D11000 e D14000, né? E ele está fazendo aí para todas as plataformas, tá? Então, vamos aguardar aí que futuramente vai estar chegando aí no Mod Hub esse caminhãozinho de serviço. E agora, os lançamentos, pesada. É a Custom Mode está lançando no dia 29 de março, aí daqui algumas semanas, né? Dia 29 de março está lançando o novo Steiger, Case Steiger 715. Olha só que bacana. Já há um bom tempo ele já vinha anunciando que estava fazendo esse trator aqui, né? É o novo modelo da Case, né? O Steiger 715. Muito show. Já está pronto, já está corrigido, já está tudo feito e já tem data marcada para lançamento, tá? Então, vamos aguardar aí que no dia 29 de março, daqui algumas semanas, será lançado o tão aguardado o Steiger 715. E o outro lançamento, pesada, é da Connect Mode, um lançamento BR, pesada. A Connect Mode está trazendo aí um pack da Case. Case IH Magnum 260, Puma 185 e o Puma 230. Olha só que show. Os canavieiros aí vão gostar desse packzinho de tratores aqui, bacana. Tratores médio aí, muito top. Ah, também tem data de lançamento, pesada. Também tem data de lançamento. Esses tratores já estão prontos, são para todas as plataformas. Vai para o Modihub no dia 29 de março. No dia 29 de março. É, já tem data para lançamento. Então, vamos aguardar aí que são uns tratorzinhos muito top. E, né, pesada? Hoje veio muita coisa legal, muito mod bacana chegando aí. E sem contar os lançamentos, né? O tão aguardado Steiger 715, né? O novo Steiger 715 chegando aí, né? E agora também a Connect Mode está trazendo, então, um packzinho do Case IH, né? Puma e o Magnum, né? Muito show, com três tratores aí, muito top. Esses com data de lançamento, né? Todos os mods que mostrei aqui serão para todas as plataformas. Vai para o Modihub. Porém, só o Steiger e o Case tem data de lançamento. Mas por que que tem data de lançamento e os outros não tem data de lançamento? Por que, pesado? Porque esses últimos dois mods, né? São conteúdos adicionais. São conteúdos adicionais. Então, é marcada uma data para lançamento, tá? É marcada uma data para lançamento. Se vocês me acompanharam já há algum tempo, eu já falei há algum tempo sobre esse Steiger 715 que estava pronto, tinha ido para teste e tudo mais, né? Então, ele já está pronto, já está corrigido, tudo certinho. Mas como ele é um conteúdo adicional, né? Marcou-se uma data para lançamento. É como se fosse uma DLC, né? É como se fosse uma DLC. É um conteúdo adicional. Porém, é gratuito, né? Então, esse da Connect Mode, né? O Magnum aqui e o Puma, né? Esse packzinho também é um conteúdo adicional. Então, também foi se marcado uma data para lançamento. Modos de forma geral, mods de forma geral, não tem data para lançamento, tá? Eles não tem data para lançamento. Eles serão lançados quando prontos e testados e dentro dos padrões da Giants, né? Tudo pronto, eles serão lançados, tá? Mas conteúdos adicionais, sim, é marcado data. Beleza? Então, pesada, espero que tenham curtido aí o nosso conteúdo. Então, se curtiram, já deixa aquele like, se inscreva no nosso canal para dar aquela força lá para nós. E até o próximo vídeo. Fui! Fui!